Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Cumbinho da Marinha Elisa e o vídeo de hoje a gente vai gravar um vídeo que é Não Escolha o Cão Tinho Errado! Pessoal, a produção vai colocar aqui três bebinhas. A produção já colocou na primeira aula. Ah, na verdade a produção já colocou. Mas nas outras rodadas a gente vai ter que tapar nossos olhos para a produção colocar. Só que na primeira rodada ela já colocou. É isso aí galerinha. E quem escolher a bebida certa ganha um ponto. Não é isso gente? Sim. Essa caixa aqui é só aberta na frente, atrás aqui é fechada. Para ninguém saber o que tem aí dentro. Isso. E quem vai começar? A gente vai fazer zerinho ou um para ver quem vai começar. Quem sair vai começar? Zerinho ou um? É lindo. Agora a gente vai fazer pera da tesoura, eu e Clara para a gente ver quem vai. Vai. Deixa eu te falar aí só. Merabel tesoura. Ah, não é. Segundo. Ih, filha. Acho que deu rosa. Li quer escolher o canudinho rosa e cacaio? Eu vou escolher o verde. Eu vou escolher o amarelo então. O Mari ficou com o amarelo. Eu quero ver. Eu vou ver então. Ele vai ver. Vamos lá, Lika. Vamos irmã, que eu vou lá pra frente aqui. Dois são ruins. E um é bom. Vai, ele tem que ser logo. Vai. Eu vou puxar coisa boa. Puxa, Li, de vez, Li. Puxa, puxa. Não. O que que é? Meu Deus, gente. Ele não. Um suquinho de limão, Lika. Concentrado e sem açúcar. É, um suquinho de limão, gente, sem água, sem açúcar. É só o limão espremido? É só o limão espremido, hein? Só o limão espremido, hein? Já tem pedacinho aqui. Viu? Aqui saiu uns pedacinhos. Galerinha, a Mika escolheu um suco de uva... De uva, não. Não, de limão. Espremido, sozinho, sem água, sem sal. Sem nada. Sem sal? Sem sal? Sem sal? Sem sal? Era, vocês comem? Sem açúcar. Sem açúcar. E eu trouxe aqui um patinho, gente. Pra vocês cuspirem, pra não estar cuspindo no chão. É. Eu cuspirei no chão porque é horrível. Eu senti um gosto assim... Quando eu cuspirei eu senti o gosto de limão. É porque é muito forte. Agora é caio. Agora é verde e caio. Agora é minha vez. Eu escolhi o verde. Tchan, tchan, tchan. Pisa no galão. Galão? Botou no... Quando estou na risada. Ah, eu gosto de coco! É o que é isso? Calma! Só não vai vomitar, hein? Nossa senhora! É água de coco! É água de coco? É água de coco? Não! Então é o meu avão. Isso é o que, Renan? Ah, não sei descrever. Tanta coisa que é ruim isso daí. Isso é o que, produção? É água... Água com vinagre. É água de coco! É água de coco! É água de coco! Lívia gostou do coco! Eu não tenho um cheiro de vinagre! Minha vez, pessoal. Então eles são 0 pontos. Então é o meu avão! É o seu avão, Mari. Eu quero ver se você sabe o que é. Você está com medo. Vou ver se você vai comer! Galão, filha! Galão, galão! Ah, não! É coisa boa! É coisa boa pra filha! Lívia! Pode jogar! Pode jogar! É birra! Eu não gosto, não! Mas eu ganhei um ponto, porque eu não gosto mais dela e é considerado bom. Então eu tô ganhando. É isso aí, Mari. Agora, como eu quero experimentar o de Elisa. Pode fazer o de mais baixo nisso aí. Ah, melhor. E aí, Mari? Ah, muito forte. Então, pessoal, colocando as vendas pra nós. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Foi? Não cuspe? Aham. Tira o pote do pé, porque eu não gosto do cabelo. Colocando as vendas, galerinha, pra gente trocar. A miminha. Vem da... Eu sou o Harry Potter. Galerinha, crianças vendadas e a produção trazendo. Calminha aí. A caixa tá aqui, então pode olhar. A caixa tá aqui? A caixa tá aqui. Pode ali. Pode? Pode vir? Eu só vou pro chão. Pode abrir. Tudo! Ai, meu Deus do céu. Não pode sentir o cheiro. Não pode sentir nada. Eu não tô sentindo nada. É um bom e dois ruins, né? Ó, eu tô ganhando por enquanto que eu tirei o bom e o ruim, mas eu preferi o ruim. Gente, mas vai ser na mesma ordem? Vai ou não? Não, bate pra 0,1. 0,1. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Serinho, 1. Elisa, de novo? De novo. Mas eu não sei o que é assim, ó. Mas vai vendo. Agora vai fazer o lugar. Fedra, pra tesoura. De novo. Você é por último de novo. Mas os últimos serão os primeiros. E você? E você? Foi a última. E você é a última. Vamos lá agora. Eu acho que eu quero rosa de novo. Liga que é o novo, tá? De novo. Não, não, não. Você é legal, Caio. Mudaram de posição. Ah, não, não quero mais rosa. O que escolhe? Vocês que sabem. Não, não é tudo isso. Rápido. Ai, nossa, demorava faz mês. Mas como eu soube mais um de coisas desse? Daqui. O verde. Ó, me dei bem com verde. Ah, não, porque é amarelo. É você, Caio? Não, deixa eu pegar amarelo. Eu sou verde. Amarelo. Rosa. Ah, eu acho que é um deus. Porque eu tava com medo. Quando ele pegar o rosa, ela vai dar risada. Eu fiquei com medo. Não, mas eu tô com rosa. E eu tô com rosa. Ele pode ter risada de bom, sabe? Tipo, hum. Ou fingindo que é ruim, é bom. Vem cá, tem que ser todo mundo que tá golada. Ó, tá aqui já doado. Ah, é vermelho. É cenoura. É cenoura. É cenoura? É cenoura batida com água sem açúcar. É, cara. Bem concentrada. Um cenoura sem açúcar. Agora eu venho muito. Galera, um pouquinho de cenoura com limão, com um pouquinho de açúcar. É gostoso. É. Gente, isso aqui é aqui, viu? Isso aí é equipe de forno. Liga uma botão na boca pra tirar o gosto do suquinho ali. Posso olhar na frente? Não, ainda não. Agora caiu. Ai, gente. Olha, isso já foi ruim. Se quer pegar o ruim, eu vou pegar o pôr. O que é isso? Não sei, né? Ah, não! O que é que é que é? O que é que é que é? Eu quero ver se você adivinha. Peve mais outro gole, já que tava gostoso. Não, eu sei. Balancinha? Não, né? Não. Eu esqueci. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o que é que é o meu lanciro. Não é o terango, não. Não, não. Primeiro eu. Primeiro eu. Eu esqueci. É bom. Minha amiga, então, meu ruim. Água de coco. Água de coco. Muito bem. Eu sei bem. É bom, meu ruim. Não, foi assim, quando ele saiu com o rosa, ela vai pegar o rosa. Deu rosa, deu risada. Minha vez. Para de ir pra cá, calma. Minha vez. Tem que ter golão, irmão? Não. Alguém, Marigolão. O meu foi bucóio, golão. Minha boca se faz bem. Eu bebi quase tudo. Golão, cadê o golão? Foi o golão? Isso é o quê? Foi pouco. Tá bom. Isso é o quê? Sal? Água de sal. Não é o ruim. Posso ver na frente agora? Pode. Ah, eu vou ficar aonde, eu bebi. Passa mesmo, será que é bom? É ruim. É. Agora eu vou tirar de novo, aí vocês vão botar a venda quando eu voltar, tá bom? É ruim sim. É ruim sim. Tô tirando aqui. Não sei se você colocava ainda, né? Agora não, só na volta. Nem na volta, né? Porque a caixa fechada ali não vai vir. Gente, é ruim. Então... Parece a água do mar. Marina tá com um ponto, Caio com um ponto e Liga com zero. Ai, eu não quero começar de novo. A gente vai levar uma ovada. Sério? Aham. E estragar o banho lindo que eu tenho que sair. Não, vai ter outra prenda. A gente vai pensar uma prenda pra final. Tomar um banho na piscina. Então vai lá com você, eu bebo uma de canadinho. Até a hora supando nosso bicho shortinho. Vamos lá. Bora lá pra você não. E é o lugar. Chegando a nova remessa de... Terceira. De... Prova. São lindas. Coisas nojentas, né? É. Agora a gente vai fazer de novo. Zerinho ou um e depois... Mas tem o cheiro, todo mundo bem longe vão sentir o cheiro. Cheiro de sabão? Não, não pode. Bora. Sabão não pode ter, né, carinha? Tá quase comestível. Zerinho ou um... Ah, eu fui a minera. Eu fui o cheiro, mas colocaram... É. Então bora lá, Mari. Qual a quantidade de... Ah, eles vão agora... Pedra pra pra tesoura. Pedra pra pra tesoura. Ah, é de novo. Segunda e tudo. Liga ficou como última, né, Liga? Ah, é verdade. Olha, eu fui segundo em todos. Olha... Primeiro o bom foi nesse. Depois o bom foi nesse. Então pode ser que seja esse. Ah, não. O bom foi nesse daqui. Não, Mari, foi desculado. Ah, né, foi desculado. Então tá, Mari. Vamos mudar a sequência. Eu vou escolher esse. Amarelo. Você ganhou ou foi Mari? Eu ganhei. Você vai escolher o amarelo. Então, são quatro moradas, né? Eu vou escolher... Acho que é assim. Então essa é a penúltiça. Não é? Vai ser esse daqui. Tá bom, eles vão escolher essa coisa. Primeiro eu, vou escolher essa coisa. Golada, viu? Golada, golada. É, vai dar risada. Deixa eu mostrar aqui de novo. Quer botar o que é cada coisa. Bom, aqui vai ser... Água oxigenada. Não, não pode. Aqui vai ser esse calzinho. Tá, vai. Um, dois, três. Ketchup? Água com ketchup? Ah, ok. Ai, agora sou eu. Eu gosto muito. Ah! Rodinho. Ele falou agora que ia ser nadinho. Não, não, não. Dois a um a zero. Eu preciso ganhar nessa. Eu preciso ganhar nessa pra embatar. E o seu ali? Gente, se eu ganhar na... Essa é boa! Essa é boa? Não, 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 Rômeu, não, Rômeu, não. É o quê, gente? É a droga? Vamos perguntar a produção. Ih, a Liz vai até experimentar de novo, porque eu não filmei. Você tem que esperar eu filmar. Não, não, não. Mas a Liz não fumou. Não, não fumou. Já foi, né, Liz? Isso é o quê? Isso é o quê, amor? É água com cebola batida. Não, velhinha que tem cebola. Eca! Gente, olha o meu que bonito. Olha o meu que lhe cozinhou. Eu provei isso. Eca, eu provei isso. Eca, eu tomou achocolatado todo. Que tristeza. Então, dois pontos para a Gaia, um ponto para a Marina e zero a Elisa. Que tristeza. A tristeza. Agora, produção, vem cá mostrar o lagarto. Lagarto é bonita. Ai, eu vim com ela de novo, amiga. Ai, eu vim com ela de novo, pessoal. Eu vim com isso o quê, amor? Sabia que ela vira uma mariposa? Essa daqui vai virar uma mariposa, pessoal. Dizem que ela é muito tóxica, não pode tocar. Se tocar, tem que ir direto para o hospital. Então, a gente tem que se afastar dela. Minha última rodada de não beba o canadinho errado. E isso, se novo, é empate. Porque Caio está com dois pontos, Marina com um ponto e Elisa com zero por enquanto. Se eu ganhar nessa, vai estar eu e Caio. Aí vai ter que ter outra rodada. Vai ter a rodada extra. Mas caso seja definido agora, aí vamos encerrar. O meu ganho é pegar para o lagarto. Só se calhar, porque se Elisa ganhar, eu e Elisa empatemos. A gente tem que ter mais uma liga. E, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí muito like. Like, like, like. Chuva de likes. E vamos lá? Zero ou um. Bora. Zero ou um. Zero ou um. Ai, você veio de novo primeiro. Você foi a primeira, filha? Agora, você foi a primeira. Pega a paquete de tesoura. Pega a paquete de tesoura. Pega a paquete de tesoura. Calma, eu sei que ele vem em segundo. Minha vez. Mário, qual canudinho você escolhe? O canudinho amarelo, o canudinho verde ou o canudinho rosa? Olha, eu quero o verde. Porque eu sempre tive bom no verde. Então, Mário escolheu o canudinho verde. Eu vou escolher... Não, imagina se não tiver coisa mais. Eu vou escolher... Esse daqui. Esse daqui. Olha, escolheu o canudinho que ficou com o amarelo. Vai, então eu vou pegar. Acho que eu vou ganhar essa daqui. Volão, volão. É de caixa. Volão. Não fica cheirando, filha. Não vale. É, 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 é ruim. Ah, o que será? É bom, é ruim? É bom! É o verde! Eita, vai ter que ter a próxima rodada. Ficou dois para Caio, dois para Marinho e para Elisa. Pessoal, agora é a vez de Caio de escolher o canudinho dele, que foi o rosa. Ele vai beber agora. Pera aí, se eu pegar o bom, ele vai pegar o ruim. O ruim. Falei ruim. É ruim. O que é isso? Gente, calma, pitana, Dindinho. Ovo, Caio. Dindinho, bebe o do meio rápido. É ovo? Para tirar o gosto. É ovo. Marinho, pelo cuspe, Marinho e para plantar, você é ovo. É o que, Caio? Adivinha? Não. É uma coisa realmente com isso, com água. Jesus. É o que? Galerinha, é água com mostarda. É o que? É, que eu já pera ovo porque é amarelo. Lika, chegou a sua vez, meu amor. Quero ver. Ó, senhora. A sua reação. Isso é o que, mãe? O cheiro gelado. E eu ganhei o bebê? Você vai beber para o bebê? Não bebeu, não. Está cheia de mãezinha, tem que beber. Não pode cheirar. Não pode cheirar, não. É café! Café gelado. Cafézinho. Bebeu, meu filho? Então bebe, meu filho. Então bebe, meu filho. Pessoal. Café. Café gelado, gente. Todo mundo quer beber. Espera aí, filha. Está diferente de beber o meu iogurte. Nossa, gente. Galerinha, empatou. Então vamos ter que fazer a próxima rodada. Isso. A próxima rodada vai ser Marina contra Caio. Para ver quem vai ganhar. E Elisa vai pagar uma prenda. Pessoal, a rodada agora vai ser com Marina e Caio, porque eles empataram, né, filha? Sim. E, pessoal, Elisa falou, ainda bem eu não vou gostar dessa rodada, porque o negócio é muito ruim, é ruim. Então eu não sei. O ruim é ruim. O ruim é muito ruim, né? Aham. Aqui, galerinha. Então vamos no pedra, papel, tesoura para escolher. Para ver quem vai escolher. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Quero esse. Nossa, eu vou escolher. Amarelo, né, Mari? Ai, gente. Meu Deus, eu tô com medo. Ela dando risada, não. Já foi, já foi. Eu vou escolher o que eu escolher. Não, 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 não. Já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Ah, não. Ele já tá do bar. Ai, meu Deus do céu. Bota o negócio perto deles, ó. O balde, gente. O balde tá um nojo. Vamos. Um, dois, três e... Pode, né? Não, 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 não. É carne? Vai. Não, filha, não pode cheirar. Mara, não pode cheirar. Contra as regras. Nossa, eu ia adorar, irmã. Esse cara é muito bom. Ah, não. A outra aqui, botando filha. Ah, esse daqui, olha lá. Tá bom? Que isso? Ai! Refinário. Emenda? É alho. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Água pro alho. Não era pra eu ser falado que eu ia adorar. Eu já sabia que eu ia adorar. Nossa, o que lindo. E, pessoal, Caio é o vitorioso. Água pro alho, não. Pessoal, eu já posso que eu vou pra cá. Passar? É, Caio. Galerinha, Caio ganhou essa partida de não escolha o canudinho errado. E a Elisa faz uma prenda. E vamos pensar aqui em qual prenda a Elisa vai pegar. O que vocês acham? Eu ia tomar uma. A gente já volta, galerinha. Galerinha, tá na hora de Elisa pagar a prenda. Porque perdeu a jogada de não bebo o canudinho errado. E a gente pensou em uma prenda muito legal. Verdade. Sabe qual vai ser a prenda, pessoal? É, né, filha? A gente colocou três coisas ruins aqui, pessoal. Que a produção vai colocar os nomes. Eu já escolhi. E Lika vai ter que ser soltuda. E ver se consegue acertar ou menos pior. A gente vai ter que acertar ou menos pior. Eu vou escolher esse rosa. Lika escolheu o rosa, galerinha. Vamos ver se ela consegue adivinhar o que é isso. E será que é o menos pior? Vamos ver? Ih, bebeu e já cuspiu, galerinha. O que é isso, Lika? É limão. Suquinho de limão concentrado. Lika de açúcar. Eu gosto de preferir quase. Pessoal, fora do vídeo, a gente tava assim, ó. Eu vou escolher esse rosa. Eu vou escolher o verde. Ah, não. Eu vou escolher o rosa. Gente, quase que ela pega o café frio. Hum, café frio, hein? Ou então, alho. Eca. Você gosta, mas dá pela travada, né, Mari? É muito azeira. Muito. E, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E dá o seu like. Like, 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 like. Estima de like. E compartilha o seu vídeo com os seus amigos. Então, tchau, gente. Beijo. Amamos vocês. Tchau, tchau. Yuppie.